eu coloquei aqui o rolamento soldei aqui fiz um prédio de amortecedor eu fiz até um encaixa aqui em cima que já era da outra peça aqui e acabei soldando aqui ó soldei no moinho aqui e pegou claro de mais aqui aí agora o o eixo aqui roda justo justo tem mais bem justinho que tava com folga ali eu peguei também tava com folga ali eu peguei soldei também no ó ficou justinho ali ó o eixo fica na posição só aqui ó se ele ficava com folga para cima e para baixo agora ó folga nenhuma